Música Escute as frases que eu digo, que as palavras não conflutam Você enfrenta Raimundo, está enfrentando um perigo Chambuino foi um castigo na frente de um mito Me derromba o terror para o governo de Obama Ou acabar sua fama de poeta cantador Música Eu posso até ser selvagem, mostrando hoje meu domínio Mas o seu raciocínio vai entrar em desvantagem Vou quebrar a sua imagem, desonrar o seu andor Rasgar o seu cobertor e escarrar na sua cama E vou acabar sua fama de poeta cantador Vou deixar você aflito e sendo o primeiro na lista E eu sou muito repentista pra você ganhar no grito Eu sou pedra de granito nas dâmblas do seu trator Pra carralo com medo, bota é prego em vez de grama Vou acabar sua fama de poeta cantador Música Você está proibido de cantar na minha frente Porque é inconsequente e é analfa e desvalido Vou deixá-lo mais perdido do que mulher sem valor Tenta atrás de comprador ou uma mulher de programa Ou acabar sua fama de poeta cantador Você só tem no mistério que eu quero que o me incomode Que bater nos outros pode e não é quando quer Fazer sexo com mulher é você bater o motor Pra um velho como o senhor ou o juízo vira lama Ou acabar sua fama de poeta cantador É melhor ouvir de pau para o lixo e vir de escola Do que usar a viola sendo um cantador tão mal Que não pode um bagurá o cheque para o condor Um burro com professor ou uma égua com a dama em rua Acabar sua fama de poeta cantador Você só é tosse brava pra cantador Vagabundo que cresce com todo mundo Mas com o Caetano se acaba Você hoje é a piada e eu sou o seu pescador Corta e queima o seu sabor e bota o fogo na escana Ou acabar sua fama de poeta cantador Aprenda mais em Nique e Ivanil do Vila Nova Pra poder passar na prova e ultrapassar o limite Você nem é dinamite Você nem é dinamite e eu sou o teto andador Peso mais do que trator e mais você só pesa um grama Vou acabar sua fama de poeta cantador Até hoje eu sou o teto andador Até hoje eu sou o teto andador Onde eu sou o teto andador E vou acabar sua fama de poeta cantador Vou acabar sua fama de poeta cantador Vou acabar sua fama de poeta cantador Hoje os nossos assistentes pois irão ouvir e ver E Ivanil do Sapatê no dos vates e no secos Que não falem tiradentes que foi o libertador Vou acabar sua fama de poeta cantador Eu sou fela da viola e não caio em suas facetas Se rola das cadernetas Se não você se adora Você se dá bem com o Lola Que é um mero imitador Mas eu sou o seu terror E você de doido me chama Vou acabar sua fama de poeta cantador Eu perco até o salário Se perder na cantoria Pra esse cego de guia Só decora é banho otário Judas foi um mercenário Que o amor foi pra traidor Eu sou um navegador Igual a Vasco da Gama Vou acabar sua fama de poeta cantador Cadê os aplausos, minha gente? Pra Raimundo Caetano e Ivanil do Vila Nova Até cá, Raimundo Daqui a pouquinho tem Edvaldo Zuzu e Raulinho Silva